E olha, em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais uma morte por dengue. Agora são 12 óbitos desde o começo do ano. No combate à doença, hoje a Vigilância Epidemiológica fez aí uma ação em fundos de vale da cidade. O Rubens Nakato acompanhou tudo isso e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Nakato, boa tarde pra você. Como que foi essa ação? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, o pessoal tá percorrendo esses fundos de vale em busca de qualquer material que possa acumular água e servir de criadouro pro mosquito da dengue. A Prudenco apoia essa iniciativa e acompanha com caminhões e homens aí pra recolher, retirar o lixo que é recolhido das encostas. Eu tô aqui com a Elaine Bertacco, que é educadora de saúde da Vigilância Epidemiológica. Elaine, como é que é o cronograma desse trabalho? O que a Vigilância vai percorrer, quais os locais que a Vigilância vai percorrer nesse serviço? Boa tarde. Boa tarde. Juntamente com a Prudenco, como você disse, estaremos percorrendo os fundos de vale canalizados, total de 5. Mas a preocupação nossa é o que? Nós estaremos limpando lixo que o morador jogou. E depois? Eles vão continuar jogando? Nós precisamos nesse momento é o que? Comprometimento por cada um de nós, né? Na eliminação de criadouros. Agora, esse trabalho logicamente começou hoje, mas já foi encontrado muita coisa que serve aí de criador pro mosquito? Muito. Lembrando que fundo de vale é o que? Água, corrente. Prolifera o que? Mosquito Kulix. Aquele mosquito comum que não deixa a gente dormir. Agora, o que nós estamos encontrando com esses recipientes que o morador está jogando? O Aedes aegypti. Então, a tendência é que esses números aumentem ainda mais. Agora, Elaine, já são 12 mortes confirmadas por dengue imprudente. Situação muito preocupante. Vamos atualizar o número de casos também confirmados da doença. Não tá fácil, não, né? Até o momento, nós temos 4.928 casos. Lembrando que março, abril, nós já sabemos que a situação vai ser grave. Mas se você sabe disso, que a situação vai ser grave, o que você tem que fazer? Você tem que fazer agora, imediatamente, essa eliminação de criadouros. Cada um fazendo a sua parte, nós teremos sim uma redução dos números de casos. Mas isso é preciso fazer e é agora. Tá certo, Elaine. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, além desses quase 5 mil casos de dengue confirmados, 12 mortes também já confirmadas, mais de 9 mil casos também são tratados ainda como suspeitos. Então, uma situação alarmante, extremamente preocupante, que todo mundo no combate a essa epidemia tem que fazer mesmo a sua parte. Casa Grande, volto com você. O problema, Nakato, é que muita gente não tem feito essa parte. É por isso que a gente tem mostrado esses problemas. Elaine falou muito bem, não adianta nada a prefeitura ir lá fazer toda a limpeza, né, Nakato? E depois as pessoas vão lá e jogam o lixo novamente. O povo tem que colocar a mão na consciência. Pegando esses dados que o Nakato e o Elaine passaram pra gente, fiz uma conta rapidamente aí, é uma nova confirmação, em média, a cada 26 minutos. Você tem ideia do que é isso? Só nesse começo de ano, a cada 26 minutos, uma pessoa tem a confirmação de casos de dengue? Então, a gente realmente tem que se mobilizar, realmente tem que correr atrás pra tentar resolver isso. O povo não tá se dando conta. São 5 mil casos em Prudente, que faz um trabalho muito bem feito de conscientização, mas o povo, ó, não tá nem aí e esses são os números que a gente tem visto. Então, tem que realmente limpar, tem que cobrar, tem que cuidar do vizinho e a gente vai ficar mostrando. Nakato, lá em Prudente, virou quase aí um operário contra a dengue na cidade, representando a imprensa. Por quê? Porque tem que mostrar todo santo dia pra ver se você que tá em casa e não tá cuidando do quintal? Tira a cadeira do bumbum aí, tira o bumbum da cadeira, né, e resolve se movimentar pra resolver o problema. Nakato, obrigado pelas informações, qualquer novidade a gente espera que seja. Pra falar que o número de casos caiu, você volta aqui pra falar pra gente, mas do jeito que tá, tá difícil, né? Boa tarde pra você e pra Helene também.